Bem-vindo ao canal PR Gambias, pessoal, um vídeo aqui bem curto, porém essencial para o nosso canal aqui. Eu estou com essa bicicleta aqui para dar uma pintura nela, ó, observe aqui. É uma bicicleta, não é minha, é da minha sobrinha. E nesse vídeo aqui, pessoal, nós vamos testar e aprovar mais uma vez a nossa bombinha de pintura, um dos nossos projetos aqui do canal, que é essa bombinha aqui de pintura manual, ó, modificada. Daquelas bombas flit, onde nós modificamos, pessoal, uma bombinha show de bola. Ela é fácil de usar e durável. Vou deixar aqui, pessoal, abaixo o link de como usar ela, como fazer ela e como você pode, né, ter uma bombinha dessa em casa, que é muito útil mesmo, pessoal. Então, esse vídeo é mais mesmo para demonstrar a eficiência e a durabilidade dessa bombinha, ok, pessoal? Então, vamos mostrar aqui o antes e o depois dessa bicicleta aqui, ó. Observe aqui, ó, vamos lá. E aqui está, pessoal, a nossa bicicletinha aqui bem pintadinha, ó. Pintei ontem à tarde, estamos aqui de manhã. Observe aqui como é que ela está, ó. Ficou uma pintura boa, né. Claro que não fica uma pintura perfeita, pessoal, mas quebra muito gaga essa bombinha, ó. Observe aqui, ó. Ok? Então, tá aí, pessoal, ó, bombinha aprovada, né. A durabilidade dela, pessoal, é sensacional, ó. Ela está pronta para outra pintura, qualquer outra pintura. Se fosse pintar, pessoal, com aquela bombinha desse modelo, mas sem a modificação, nessa bomba fleet, sem modificação, você perderia logo essa bombinha na primeira pintura. Mas não, essa aqui, ó, já pintei várias vezes e a manutenção dela é muito simples, pessoal. E ela já está pronta para pintar outra bicicleta, outro equipamento, outro objeto, beleza, pessoal? Então, se gostou do vídeo, se gostou da sinceridade, likezando o vídeo e até o próximo vídeo. Valeu!